Uma loja de tintas também foi invadida por criminosos na mesma região durante a madrugada. Eles escalaram a parede, quebraram uma janela de vidro, tudo para entrar no local e, claro, as câmeras também flagraram mais uma vez na estação de ninguém, a estação do medo. Preste atenção nessas imagens de câmeras de segurança. Dois criminosos chegam em um carro e estacionam. Depois vão até em frente a uma loja de tintas, que fica no bairro da estação em Franca. Um ajuda o outro a escalar a parede da frente. Ele sobe, agora olha só o jeito que ficou a janela. Um deles quebrou o vidro e entrou. Essas imagens de câmeras de segurança agora já são do lado de dentro. O criminoso vasculha o local, chega a usar inclusive a lanterna do celular para iluminar. Depois ele pega um cofre pequeno, joga pela janela, o comparsa dele pega esse cofre, leva até o carro. Depois os dois fogem juntos. Essa ação aconteceu na madrugada. Uma porta também foi danificada por esses criminosos. Eu estou aqui com a Edilane, que tem mais informações para a gente. Como é que foi isso? Vocês chegaram aqui de manhã e já perceberam que o local tinha sido invadido? Sim. A hora que a gente já entrou, já viu a frente já estourada, o vidro lá em cima. E subindo lá no escritório, a gente já se deparou com a porta, com o buraco. E a bagunça que eles deixaram, tinha marcas de sangue, porque ele também machucou a mão na hora de estourar o vidro. Então ele machucou a mão e tinha várias gotas de sangue também pelo local. O cofre que eles levaram, tinha alguma coisa dentro ou não? Graças a Deus não tinha nada dentro do cofre. Ainda bem que eles levaram só isso, né? E a gente não ficou no prejuízo tão maior, né? Porque já ficou grande o prejuízo, né? O prejuízo aí vai ser mais de uns 10 mil reais. Para consertar o que eles quebraram, inclusive a janela, né? É, que eles deixaram bastante prejuízo para a gente. Faz muita bagunça, né? E agora vocês vão reforçar também a segurança? Ah, com certeza. Agora vai ter que fazer uma grade ali, né? E agora, com a divulgação dessas imagens, com essa reportagem, o que você espera? Ah, eu espero que o pessoal veja essas imagens e vê se conhece essas pessoas, né? Porque isso aí não pode ficar acontecendo, né? Já é a segunda vez que acontece aqui com a gente. Em dois anos de loja, já é a segunda vez que acontece. É uma revolta, né? Porque a gente trabalha, né? Honestamente. E vem os bandidos aí para fazer isso com a gente, né? E medo, né? Dá pânico, né? Medo, né? Obrigado pela entrevista, tá? Então, essas imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação desses criminosos que invadiram essa loja de tinta. O carro talvez é um pouco difícil de identificar, porque eles cobriram a placa do automóvel. Mas se você identificar esses criminosos, conhecer o jeito que eles andam, as roupas, denuncie para a polícia. Com a imagem de Jacir Aires, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Balanço Geral. Olha, e mais uma vez na estação, de novo, tá? Mais uma vez a imagem na tela para você. Vou colocar os que denunam. Então, se você viu aí qualquer um desses homens ou carro, entre em contato com a polícia 190-181 ou 197, até escalar a fachada. Eles tiveram tempo para escalar, para entrar pelo segundo andar do prédio. E ali, eles conseguiram, então, invadir esse local, invadiram lá, pegaram o copo. Olha o que eles fizeram na fachada, ó. Tá vendo? Isso no meio da noite. Tranquilamente, na boa, não tiveram nenhum problema em momento algum. foram importunados por alguém para cometer esse crime aí. O que mais impressiona é a tranquilidade com que o povo age, faz a coisa errada e ninguém aparece, tá? Não tem nada, nenhum tipo de inibição para cometer um crime como esse, escalando, trepando na fachada de um prédio, quebrando vidro, jogando cofre pela janela e ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada.